Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Agora, chegou na Argentina, tinha chegado no México, na Argentina agora o Nubank está indo com tudo internacional, hein? É sobre esse assunto que iremos aqui no canal hoje. O Nubank deu uma nota aí para a revista Exame, vamos a ela então. Nubank abre escritório na Argentina e acelera expansão pela América Latina. Fintech iniciou a operação no México há seis semanas e já tem 9 milhões de clientes no Brasil. A fintech brasileira Nubank inaugura hoje, dia 13 de junho, seu escritório na Argentina. O anúncio vem seis semanas após a companhia, conhecida pelo cartão roxo, iniciar sua operação no México e faz parte de seu plano de internacionalização pela América Latina. A Argentina, assim como o México, é vista como um mercado de grande potencial pela companhia. A Argentina tem uma população jovem e só 24% das pessoas tem cartão de crédito. Metade da população não tem conta em banco. É uma indústria bancária muito concentrada. Uma grande oportunidade para nós, diz o CEO do Nubank, David Vélez, a Exame. Vélez tem uma reunião marcada no dia 13 com o presidente argentino Maurício Macri. Vamos apresentar o nosso negócio e mostrar que podemos ser uma boa alternativa para a indústria dos serviços financeiros na Argentina. A meta da Fintech é terminar 2019 com uma equipe de 50 pessoas no país vizinho. Para 2020, o objetivo é expandir para 300 pessoas, sendo 200 desenvolvedores. Além do escritório, o Nubank terá um centro de engenharia no país, assim como tem no México, com o objetivo de dar suporte às operações do banco na região. A companhia chegou recentemente à marca de 9 milhões de clientes no Brasil, sendo que 5,5 milhões de contas digitais, o que faz o Nubank a sexta maior instituição financeira em número de clientes. A Fintech cresce a um ritmo de 10% ao mês e faturou 470 milhões de reais no ano passado. A operação, no entanto, ainda não dá lucro. Em 2018, foram 100 milhões em prejuízo. Recentemente, rumores de mercado indicaram o interesse do SoftBank na companhia, com um aporte de 1 bilhão de dólares, o que avaliaria a Fintech em 10 bilhões de dólares de valor de mercado. O dinheiro poderia acelerar os planos de expansão da empresa pela América Latina. O Nubank não confirma, mas diz estar sempre aberto a oportunidades de investimentos. Portanto, o Nubank não para. Ele está dando seus pulos, cada dia mais pulos. Fiz um vídeo mostrando para vocês o Nubank fenômeno. E aí, eu não tinha contemplado, então, no caso, o Nubank indo para a Argentina. Agora, Nubank no Brasil, Nubank no México, Nubank na Argentina, Qual será o próximo passo do Nubank? Pode ter certeza. O Nubank, a cada dia, a cada mês, a cada ano, ele vem criando processos diferentes, criando novos produtos. Vocês viram que saiu aí o cartão de crédito do Nubank, que foi o primeiro passo. Veio aí Re-Rolls, veio crédito pessoal, veio ponta de pagamento, veio investimento 1, investimento 2, veio aí cartão de débito e por aí vai. O Nubank, ele está sempre inovando, sempre criando novos produtos. E a gente de olho aqui, de olho aberto, para ver o que o Nubank está aprontando por aí e nós sempre dando nota para vocês aqui no nosso canal. Este foi o vídeo de hoje referente à expansão do Nubank e chegada a 9 milhões de clientes do Nubank. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.